Grandes mudanças no tempo estão sendo esperadas para a região centro-oeste do Brasil nos próximos dias. Estamos falando de chuva, chuva de verdade. Para esta sexta-feira e também para o sábado, a previsão ainda de sol forte, tempo seco, muito calor no centro-oeste, os níveis de umidade do ar ainda vão ficar abaixo até de 20% em praticamente todas as áreas. Para a sexta-feira tem aí previsão de alguma pancada de chuva no oeste e sul de Mato Grosso, ali na fronteira com o Paraguai, mas o restante do estado fica seco e no sábado a possibilidade de chuva é até menor. Agora, no domingo, aí sim começam algumas mudanças no tempo importantes na atmosfera. Vai começar a entrar um ar úmido lá do norte do Brasil em direção ao Mato Grosso e ao mesmo tempo uma área de baixa pressão atmosférica vai ganhando força lá no Paraguai. Tudo isso vai deixar a atmosfera mais instável e isso quer dizer uma atmosfera mais propensa a chuva, a formação de nuvens. Então, quando chega no domingo, aí nós já poderemos ter pancadas de chuva em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul. As áreas a oeste e sul de Mato Grosso, ali a divisa com Rondônia, com Amazonas, a fronteira com a Bolívia, pancadas de chuva. Cuiabá está no risco ali, no limite. A chance não é muito alta, mas não dá para descartar completamente. Na segunda-feira, essas áreas de instabilidade vão ganhando mais força e vão se espalhar ainda mais sobre o estado de Mato Grosso. Região de Sinop poderá ter pancadas de chuva, Rondonópolis e essa chuva vai chegando pertinho de Goiás. Chuva, claro, na segunda-feira para o estado de Mato Grosso do Sul. Aí tem uma nova frente fria, ela vai se formar no comecinho dessa próxima semana. E aí essa frente fria vai entrar com força em cima do centro-oeste. Na terça-feira, tem previsão de chuva para todo o estado de Mato Grosso do Sul, todo Mato Grosso, o estado de Goiás, quase todo. E essa chuva vai chegar pertinho de Brasília. Goiânia já poderá ter chuva. Brasília ainda é uma dúvida, mas a chuva chega muito perto de lá.